Jorge Tardã, uma das pessoas que eu conheço que é mais combativa na defesa do consumidor. Atuamos juntos em diversas instituições, como conselhos de usuários de telefonia, instituições de ensino, PROCON, e é uma das pessoas que tem a maior referência para continuar defendendo o consumidor e também abraçando a causa do meio ambiente. Jorge Tardã é o meu voto. 43444.